E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Eu sou o Carneiro e vou mostrar pra vocês como pegar a conquista Você Vai Voltar de 200G, aqui no Refunked. Essa conquista você tem que terminar a tela com menos de 33% das plataformas utilizadas. Plataforma utilizada é quando você pisa nela e ela muda de cor. Resumindo, você tem que pisar em menos plataforma possível, ok? Então a dica que eu dou é você sempre reaproveitar a plataforma que você pisou ou se for muito longe, vai pela água e sobe na plataforma mais baixa. Bem, como esse vídeo é mais visual do que narrativo, eu vou avançar o vídeo duas vezes pra poupar tempo. Aí você pode acompanhar o vídeo, ok? Pode levantar alguém? Quem já saiu? Não, 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 não... E aí Não, não, não. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.